Vai começar a agonia, hein? E se você acha que todas as mulheres são lindas e merecem respeito Já deixa o like e se inscreva no canal Tô me sentindo feia, Junete Olha só o meu corpo Você é muito linda, eu sempre te falo Tu não é mulher pra qualquer um Olha pra essa perna, tá toda acabada Dou vários beijinhos para você ficar calma Segura meu dengo, vou me jogar uma água Vai lá minha gostosa, vê se não se atrasa Eu vou é olhar, enquanto ela se trocar Amiga, eu estou pronta, agora vou arrasar Mais uma otária, eu acabei de enganar Agora vou pro encontro, para me aproveitar Aí! Rapaz, ela caiu, foi no golpe E se você se divertiu com essa paródia Já deixa aí nos comentários Hashtag amigas Que eu vou te dar um coração Que eu vou te dar um coração Que eu vou te dar um coração Tchau, tchau.